Cogumelos. Existe um alimento que você ainda não está comendo e que ele auxilia a prevenção e o tratamento do câncer. Ele pode, literalmente, matar células cancerígenas. Então, vamos hoje falar sobre os três fatores que fazem cogumelos prevenirem o câncer. Sou apaixonado por cogumelos. É um dos alimentos que eu gosto muito, 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 mas, infelizmente, eles são ainda relativamente caros no Brasil comparado a outros países de primeiro mundo, por exemplo. E é uma coisa que poderia ser muito mais viável e muito mais disponível à população, mas o brasileiro não sabe e o mercado não sabe a importância desses alimentos para a nossa saúde. Então, se você ainda não sabe mais sobre os cogumelos, vou te sugerir clicar aqui nos cards e aqui na descrição, porque tem vídeo de cogumelos aqui no canal mostrando todos os benefícios e as formas de consumir e etc. Mas, vamos lá. Olha o que os artigos médicos científicos mostram. Existe uma associação entre um alto consumo de cogumelo e um baixo risco de câncer, principalmente o câncer de mama. Então, por que os cogumelos são bons a nível nutricional? São pobres em calorias, carboidratos, restrição calórica é preventiva do câncer e de outras doenças, sódio, gorduras e livres de colesterol. Eles são ricos em compostos bioativos, o que a gente chama de fitoquímicos, os nutrientes das plantas. Então, flavonoides, carotenoides, ácidos fenólicos, fibra, polissacarídeos, ou seja, carboidratos que auxiliam a fermentação e a alimentar nossas bactérias intestinais, até mesmo vitamina D, que muita gente não sabe, é a D2, mas ainda tem, e vários antioxidantes importantes na prevenção do câncer. E muito se acha que esse efeito preventivo dos cogumelos é devido aos antioxidantes. Eu discordo, é sempre devido a todos os fatores nutricionais, os benéficos e a isenção dos maléficos. Ou seja, não ter colesterol como a carne já é um fator benéfico. Não ter excesso de ferro M, como a carne, já é um outro fator benéfico. Então, nunca é só um fator, mas é sempre multifatorial. E também o que a gente acaba deixando de comer para colocar esses alimentos no prato. Bom, o primeiro fator que o cogumelo auxilia na prevenção do câncer é a antiangiogênese. O que é a angiogênese? A criação de novos vasos. O tumor, o câncer, ele precisa literalmente criar novos vasos para nutrir as células cancerígenas. Então, ele acaba tomando conta da angiogênese. Ou seja, esse processo natural que o organismo faz, mas quando é com câncer, ele faz de forma errada. Ele alimenta o que não deveria estar alimentando. Então, o cogumelo tem fatores que previnem a criação desses novos vasos antiangiogênicos. Aí, olha o que o artigo médico-científico fala. Devido à frequente resistência às drogas, aos remédios, ou seja, o câncer resistente aos remédios, ou não desejados efeitos colaterais, desenvolvimento de terapias de diferentes formas é um campo importante no desenvolvimento na luta contra o câncer. E cogumelos têm se mostrado, o extrato dos seus compostos, tem se mostrado não tóxico e inibe vários alvos de vias específicas oncogênicas. Ou seja, os compostos nutricionais do cogumelo auxiliam a inibir várias formas que o câncer começa a se proliferar no organismo. E também são potentes imunomoduladores que o câncer, e principalmente a quimioterapia, radioterapia, levam à imunossupressão, ou seja, prejuízo do nosso sistema imune. Porque naturalmente o nosso sistema imune conseguiria lidar com células cancerígenas. Então, nessa pesquisa eles acharam um significante efeito antiproliferativo e proapoptótico em linhas de células de câncer colorectal. Ou seja, o cogumelo não só inibe a proliferação das células do câncer, mas auxilia também a morte das células do câncer a nível programado. Fica até o final para a gente aprender um pouco mais sobre os cogumelos e como comê-los. Mas não se esquece, se você quer me ajudar como nutricionista clínico, eu presto atendimento nutricional online, presencial, tem cursos online, seis já, nove livros já publicados e retiros presenciais sempre em janeiro e julho para você mudar o seu estilo de vida. E além disso, não se esquece, se você chegou agora no canal, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like que vai te ajudar a levar essa mensagem a mais pessoas. Não se esquece, tem alguém preocupado com câncer? Compartilha esse vídeo. Segundo fator que os cogumelos previnem do câncer, inibidores de aromatase. Ou seja, existe uma enzima chamada aromatase. Ela transforma a testosterona em estrogênio. Então, o cogumelo auxilia a inibição dessa enzima, porque a testosterona, ainda mais para nós homens, é muito importante. E o aumento no estrogênio no organismo auxilia a proliferação de cânceres sexuais na mulher, por exemplo, como o câncer de mama, câncer de endométrio, entre outros cânceres com sistema reprodutor. E a produção in situ, ou seja, no local de aromatase, ou seja, dessa enzima, que transforma a testosterona em estrogênio, no câncer de mama, prega um papel muito importante na proliferação do tumor, de acordo com o artigo. E, olha que interessante, vários dos compostos das plantas, desses fitonutrientes, que até mesmo são vistos como prejudiciais por muitos profissionais da área de saúde que têm um viés completamente errado sobre soja e alimentos das plantas, porque as flavonas, isoflavonas da soja, mas não é só da soja, têm outros alimentos, mas são concentrados na soja, são inibidores da aromatase, ou seja, na verdade, quando as pessoas falam que soja causa peitinho, etc., para falar a verdade é o contrário, ela tem atividade anti-aromatase, anti-transformar sua testosterona em estrogênio. E, na verdade, prevenindo, auxiliando a prevenção da atividade e suprimindo a proliferação das células do câncer de mama. Então, isso aqui foi com cogumelo Paris, o cogumelo usual, aquele branquinho, que é o button mushroom em inglês. Aí, olha o que eles sugerem, esses resultados sugerem que em dietas ricas em cogumelo modulam a atividade da aromatase e têm atividade quimio-preventiva em mulheres pós-menopausa, ou seja, atividade que previne o câncer, reduzindo a produção de estrogênio in situ, no local do câncer, que seria, literalmente, um combustível para o câncer de mama. E a terceira atividade dos cogumelos anticancerígenos seriam lecitinas ligadoras de antígeno. Vamos lá! Lecitinas, um famoso antinutriente dos grãos e de vários outros alimentos de origem vegetal, mas, obviamente, menos ou mais dependendo do tipo de alimento. Grãos sempre têm mais. Mas, ainda assim, então são lecitinas que se ligam a antígenos. Ou seja, o que é o antígeno? Antígeno é uma substância desconhecida no organismo, prejudicial, que aí o corpo vai lá e produz o anticorpo. O antígeno e o anticorpo. O anticorpo vai lá e se liga esse antígeno para auxiliar a remoção dele do organismo. Uma espécie de cogumelo bem comum no mundo ocidental tem efeito antiproliferativo nas células de câncer epitelial. Sem citotoxicidade, ou seja, sem ser prejudicial à célula, ou seja, a quimioterapia, etc., tem citotoxicidade. Ou seja, os tratamentos usuais, remédios, são citotóxicos, ou seja, tóxicos à célula. O bom do cogumelo é que ele inibe a proliferação do câncer por vários fatores, mas ele não causa prejuízo às células saudáveis. Então, para finalizar, quais são os tipos de cogumelos e a melhor forma de comê-los? Tem vídeo de cogumelo aqui no canal, como eu já falei, não se esquece de assisti-lo. Mas eu como meus cogumelos crus. Muito se falava sobre toxinos de cogumelos que precisavam ser cozidos. Eu já vi um artigo sugerindo que cogumelos crus seriam, sim, seguros. Eu como assim há 16 anos, eu vejo muita gente do mundo crudivo também consumindo os cogumelos crus, mas se você não quiser, tem as formas sempre de cozinhá-los de forma menos nociva, ou seja, cozinhar um pouquinho só ou jogar no vapor, várias formas de prepará-los. Eu, por exemplo, jogo em molho, fatio na salada, como na mão. Às vezes até mesmo cogumelos secos eu uso nas receitas, depois hidratados. E tem várias formas de comer cogumelos. Mas o importante é, alimentos da natureza frescos e integrais são melhores do que alimentos ultraprocessados, proteína animal e por aí vai. Então, inclua alimentos naturais na sua dieta das plantas para atividade anticancerígena, quimio-preventiva. E não se esquece, clica nesses vídeos, se inscreve no canal, aperta o sininho, comenta, compartilha e assiste a nossa playlist de câncer e leia o livro Dieta de Câncer para se beneficiar sobre o assunto.